Música O programa Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Camargo. O curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o www.tvjustiça.jus.br Olá, sou o professor Sérgio Camargo e estamos tratando esta semana acerca das políticas públicas para a diversidade sexual. Em nosso primeiro encontro, nós tratamos de políticas públicas no Brasil. Conceitos técnicos, jurídicos, acerca de reserva do possível, sobre a questão do mínimo existencial, a questão das opções políticas e as próprias políticas públicas. Já no nosso segundo encontro, fizemos referência aos planos nacionais de direitos humanos, desde a sua primeira versão em 1996, passando por sua segunda versão em 2002, e alcançando a terceira e última vigente versão agora em 2009. E hoje, no nosso terceiro encontro, nós vamos tratar da efetivação de políticas públicas, perseguindo aí, a partir de municipalidades e diversos estados da federação, normas, leis que acarretaram efetivamente políticas públicas voltadas a esta minoria de orientação homossexual e que deram certo. E muitas delas, a partir de pequenos gestos, de pouco gasto orçamentário, que percebemos tiveram uma grande eficiência. Na aula passada, nós mencionamos, por exemplo, uma norma originada do Estado do Ceará, 13.833 de 2006, que passou a prever a capacitação do recurso humano estadual, mais especificamente, as polícias civil e militares daquele Estado, que em direitos humanos tiveram inseridas a questão da orientação sexual. Observem, os ouvintes, que um simples gesto de inclusão acadêmica acerca da diversidade sexual, já traz a orientação ao recurso humano estatal e, com certeza, vai impactar nesta minoria de orientação homossexual. Uma outra forma de inclusão social, a partir de política pública e educacional, foi gerida pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do município do Rio de Janeiro, que, idealizada pelo coordenador Carlos Tufson, criou o sistema de capacitação do recurso humano do município do Rio de Janeiro. Estaremos tratando, em breve, da Lei Municipal Carioca 2475 de 96, que cria a infração administrativa às discriminações por orientação sexual, tanto aos estabelecimentos privados do município, quanto aos servidores de órgãos públicos municipais. Então, a partir do momento em que já havia, desde 96, uma norma específica punindo por infração administrativa à discriminação por orientação sexual, o coordenador da diversidade sexual entendeu por bem abraçar para si o dever de capacitar o recurso humano do município na sua maior abrangência possível para orientar os servidores públicos civis do município do Rio de Janeiro a como lidar com situações que envolvam a comunidade LGBT. E tivemos oportunidade de estar à frente da coordenação destas capacitações na cidade do Rio de Janeiro e observamos que, muitas vezes, quando estávamos lá nas clínicas da família do município do Rio ou na própria Guarda Municipal do Rio de Janeiro, em diversas secretarias de saúde, de assistência social, podemos observar que, muitas vezes, pessoas ainda se mantinham, de certa forma, com alguns critérios de preconceito trazidos pelo seio familiar como um resquício daquele patriarcado centrado na figura masculina que tanto influenciou e denegriu o sexo feminino ao longo dos anos, por exemplo. E observamos que uma capacitação de duas, três horas envolvendo questões de direitos humanos, explicando para as pessoas questões simples. Por exemplo, todos que me ouvem já ouviram falar das paradas do movimento gay, que são a parada gay que ocorre na cidade de São Paulo, que é a maior parada gay do planeta, contando aí no último exemplo do dia 28 de maio de 2012, entre 3 e 4 milhões de participantes na Avenida Paulista, superando paradas gays dos Estados americanos, sede dessa noção. Mas será que nós compreendemos o porquê da parada do movimento gay? De onde surgiu a parada gay? Muito poucas pessoas sabem que a parada gay, ela surgiu a partir de um evento de grande importância na luta dos direitos civis humanos que ocorreu nos Estados Unidos da América, mais especificamente em Nova Iorque, no final da década de 60, por volta de 1968 para 1969, num bar conhecido como Stonewall Inn. Era um bar, era um gueto de frequência homossexual, típico de minorias se esconderem da maioria para poderem exercerem, ainda que minimamente, a sua liberdade de expressão. Então, homossexuais se encontravam no Stonewall Inn para confraternizarem, beberem cerveja, conversarem com os amigos. E a partir de um determinado momento, mais ou menos pelo dia 18 de junho de 1968, a polícia norte-americana começou a fazer batidas nesse bar, sob a desculpa de que estavam coibindo a venda de bebida alcoólica pela questão da lei seca norte-americana. Só que naquele momento, o Stonewall Inn já era reconhecidamente um bar que estava alinhado à lei seca e não vendia bebida alcoólica. E na prática, o que se estava fazendo ali era um ato de discriminação e preconceito em que a polícia entrava no bar para agredir fisicamente os frequentadores do bar. Isso, então, aconteceu, começou a acontecer com frequência naquela época, em 1968, e num dado dia, as travestis que frequentavam o bar se insurgiram face à polícia norte-americana. A polícia, então, voltou no dia seguinte com um número, um contingente maior de policiais. E aí, as travestis também se organizaram e um número maior de gays, transexuais e travestis enfrentaram a polícia norte-americana. Essa situação lamentável de enfrentamento físico, geradora de desgaste, violência, ela acabou ocorrendo durante uma semana quando a polícia norte-americana de Nova York percebeu que não tinha como conter mais aquela insurreição da minoria LGBTT e uma passeata marcou o fim daquela discussão, daquela insurreição. E a partir daquela passeata foi conhecido como a Parada Gay, o movimento social civil pela luta LGBTT, que se propagou o mundo afora e, por isso, a maior parte das chamadas Parada Gay ocorrem mais ou menos do mês de junho para julho de cada ano, como uma lembrança da insurreição de Stonewall-in em que um grupo menor de travestis e transexuais se insurgiram face ao poder público do Estado nova-iorquino e impuseram uma limitação para a supressão de seus direitos da dignidade da pessoa humana. Então, nós observamos e diretamente ligados a essa capacitação na cidade do Rio de Janeiro que, com um recurso muito baixo, um servidor, um servidor comissionado como eu, eu fiz diversas, quase todas as capacitações pelas sedes Rio na cidade do Rio de Janeiro e fomos também, muitas vezes, requisitados por estabelecimentos comerciais que sofrem a infringência da Lei 2475-96 porque, muitas vezes, está lá o restaurante, aí tem um casal homoafetivo que troca de carícias, um dando beijinho no companheiro dando beijinho no companheiro ou a companheira abraçando a companheira e um outro casal heteroafetivo se sente incomodado por todo aquele padrão patriarcado do estereótipo da heteronormatividade que sempre foi acostumado e se sente indignado e pede para que o gerente tome alguma providência. e o gerente não capacitado para lidar com aquela situação de maneira desavisada, não preparado para lidar com aquela questão, ele, às vezes, pede para que o casal homossexual se retire do estabelecimento comercial, fazendo, então, inserir a Lei 2475-96 que cria, então, essa infração administrativa por discriminação pela orientação sexual que vai desde uma simples advertência, passa pela multa, chega à suspensão da licença para o comércio continuar estabelecido e pode até caçar a licença para o estabelecimento comercial. Sensível a isso, o gabinete do prefeito pela coordenadoria especial da diversidade sexual não só promoveu capacitações para o seu recurso humano público, para os seus servidores, preparando-os para lidar com a comunidade LGBT na cidade do Rio de Janeiro, como também foi requisitado pelo setor privado. O SIN de Rio, o Sindicato, os comerciantes da cidade do Rio de Janeiro, diversas vezes nos requisitou para que fôssemos palestrar sobre direitos humanos, voltados à dignidade da diversidade sexual, em restaurantes, em lojas, em hotéis, para orientar o setor privado como tratar a comunidade LGBT de forma que não fizesse a falta de sensibilidade em tratar com esta minoria a incidir face a eles as penalidades da 2475. Conseguimos, dessa forma, perceber que foi uma política pública, continua sendo uma política pública fácil de ser feita, feita com muito pouco gasto de recurso estatal e que alcança resultados muito benévolos para a sociedade. Os servidores, eu percebi, conseguiam entender de forma mais natural que talvez aquilo que tenha sido passado a eles gerações após gerações, pela mãe, pela avó, naquela noção do patriarcado que subjugou a mulher, que botou a margem homossexuais, não era, talvez, a melhor forma solidária de integração da população, da sociedade, diferentes, mas sim iguais, que aquela diferença não era suficiente para que nós simplesmente segregássemos a comunidade LGBT. Então, percebemos que a lei do Estado do Ceará, como então a capacitação do recurso humano da cidade do Rio de Janeiro, resultou em eficazes benefícios para a população como um todo, com um gasto de recurso financeiro bastante baixo. Também falamos na aula passada do decreto 55.588 do Estado de São Paulo que foi editado pelo Executivo Regional no dia 17 de março de 2010. O decreto 55.588 ele trata do chamado nome social de travestis e transexuais. Um grande avanço que também tanto a cidade do Rio de Janeiro como o Estado do Rio de Janeiro já normatizaram nesse sentido em que os travestis e transexuais passam a ter direito de ser identificados pelo seu nome social. Então o exemplo que eu dei na aula passada da travesti que se dirige a um estabelecimento público de saúde para buscar um atendimento ambulatorial e na hora de ser chamada para o atendimento persiste a servidora e identificá-la pela sua denominação masculina fazendo com que aquela travesti de orientação de gênero feminino deixe o estabelecimento de saúde sem ser tratada gerando então um incremento na sua deficiência de saúde fazendo com que ela retorne ao hospital em situação muito mais perigosa acarretando então de fato um gasto de recurso orçamentário ainda maior para tratá-la não ocasionasse. Agora na cidade de São Paulo na cidade do Rio de Janeiro a travesti vai preencher o formulário de atendimento e tem lá um campo nome social e ela vai se identificar pela denominação de gênero feminina que ele entender então vai se identificar como Tatiana como Diana e vai ter um campo identificado como sigilo como nome de nascituro então ela bota o nome social Tatiana e coloca o nome do nascituro ali aquele que consta da sua certidão de nascimento aquele que consta da sua identidade e tendo sido capacitado o recurso humano carioca a servidora ou servidor se estão ali compelidos e obrigados a identificarem aquela pessoa pela sua orientação de gênero feminino esvaziando o efeito dominó da falta de atendimento ambulatorial esse resultado alcançou-se de uma maneira muito simples uma norma do executivo atrelada a um procedimento de capacitação do seu recurso humano então criamos a norma de conduta social e fizemos o que treinamos o setor público e os servidores a lidarem com aquela diferença de maneira a propiciar a integração a igualdade objetiva da orientação de gênero travesti com grandes avanços e sucessos bom uma outra política pública que me é bastante cara e eu tenho bastante apreço já havia mencionado tanto na primeira como na segunda aula chegamos agora ao momento de tratá-la com mais a miúde na medida em que a temática é hoje a efetivação de políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro tivemos está ainda em vigor o chamado projeto damas que é um projeto belíssimo de reinserção de travestis e transexuais ao mercado de trabalho de que maneira elas as travestis e transexuais passam por um processo seletivo porque nós temos um número como qualquer política pública não há orçamento que resista alcançar a todos de forma igual então prevemos um número de vagas nos primeiros projetos damas da atual coordenadoria da diversidade formavam-se duas turmas de 20 pessoas em que as travestis recebiam capacitações profissionais e em parceria com o setor privado nós conseguimos a alocação destas pessoas de volta no mercado de trabalho dando elas a digna oportunidade de escolherem por outra atividade profissional se assim queiram se assim entendam que não a prostituição ou o profissional da beleza então o projeto damas é um projeto que também deu certo a travestia transexual cursa durante duas vezes na semana por quatro horas diária durante um ano essa capacitação recebe uma certificação e em parceria com o setor privado o setor público tenta já direto inseri-la no mercado de trabalho e paralelamente é pago uma bolsa auxílio nada muito apenas representativo na ajuda do custeio até para incentivar que a travestia transexual diminua a sua participação na prostituição e tenha já a percepção de poder buscar se assim desejar uma nova orientação profissional então também o projeto damas foi um projeto reformulado pela coordenadoria da diversidade sexual pelo coordenador Carlos Tufson e resultou em eficiente resultado para travestis e transexuais da cidade do Rio de Janeiro e com isso nós percebemos que essas pequenas situações que essas pequenas políticas públicas elas alcançaram de fato a ponta da minoria os travestis as transexuais os gays como um todo e de certa maneira você qualifica um pouco mais o recurso humano do Estado ensinando a eles a como devem se portar diante de situações que envolvam pessoas de orientação de gênero ou de orientação homossexual e você melhora na ponta a qualidade de vida do cidadão brasileiro e essas políticas públicas foram alcançadas repito com um gasto de recurso bastante diminuto não teve assim grandes volumes de recurso orçamentário para estas pastas uma outra norma que me veio com muita felicidade até porque é uma norma do Conselho Nacional de Migração é a RN77 ela permite a brasileiros e estrangeiros que acessem o visto de permanência o visto de temporário independente da sua orientação sexual mas vamos falar já já um pouco melhor acerca disso porque agora temos a pergunta de um de nossos alunos Olá professor meu nome é Matthews Michels eu tenho uma pergunta as minorias tem direito a efetivação das políticas públicas? A efetivação como direito às minorias vem sendo um crescente no nosso país não simplesmente a efetivação por minorias mas a efetivação por políticas públicas exemplos mais contundentes são na saúde e na educação o artigo 196 da Constituição Federal veio expressamente pelo constituinte originário dizendo a saúde é um dever é um direito de todos se a saúde é um direito de todos primeiro duas interpretações saúde saúde tem uma abrangência interpretativa muito grande é a saúde emocional da psique humana é a saúde física é a saúde na sua múltipla visão todos todos que estiverem em território nacional o constituinte originário não alocou o comando constitucional a brasileiros ou brasileiros naturalizados ele se reviriu a todo mundo em outras palavras chega o cidadão num hospital e pede o atendimento ambulatorial um caso clássico que foi até resolvido aqui pelo supremo alguns anos atrás em que um cidadão necessitando de uma prótese de joelho dirigiu-se a um dos hospitais da rede pública de saúde do sistema único de saúde e não tinha aquele estabelecimento de saúde a possibilidade de lidar aquela resposta a partir do ingresso na via judicial que veio a ser confirmado pelo próprio supremo o poder público federal foi condenado a pagar o tratamento ambulatorial a prever a prótese de joelho daquele cidadão inclusive com necessidade de ir ao exterior ir aos Estados Unidos da América para complementar o atendimento ambulatorial então dessa forma você observa que aqui não obstante a pergunta do colega ter se dirigido a minoria e a nossa minoria aqui em questão é a comunidade LGBT já observamos a percepção de que é possível a provocação do poder judiciário para em ações de obrigação de fazer obrigar municipalidades estados e a própria União Federal a implementar uma determinada política pública de saúde e de educação quando nós tratamos na primeira aula da transcendência que os direitos humanos fazem operar dentro de um sistema jurídico em outras palavras os princípios da dignidade da pessoa humana eles traduzem obviamente a noção externa uma conceituação uma concepção universal de direitos humanos que passa a ingressar naquele ordenamento jurídico no nosso caso que somos do sistema positivado romanista da regra escrita observamos com grande monta os princípios fundamentais da dignidade humana no artigo 5º em seus 78 incisos da Constituição Federal o que hoje discute-se é qual é a legitimidade do cidadão em fazer valer os princípios fundamentais a partir da coercibilidade a partir da jurisdicionalização a utilização do poder judiciário para obrigar estados municípios e a própria União Federal a atenderem aqueles preceitos da dignidade humana que o Brasil positivou estabeleceu em seus princípios fundamentais e cresce cada vez mais a compreensão de doutrinadores de pensadores do direito de dos próprios entrega dos agentes que entregam a tutela judicial dos magistrados de que cada vez mais existe uma área de atuação dos standards daqueles padrões daquele mínimo existencial necessário à dignidade da pessoa humana que deve observar o poder público sobre pena de falência do princípio da dignidade humana e consequentemente da própria democracia então a partir do momento que os direitos humanos se tornam transindividuais eles passam a superar o próprio território nacional e com isso torna-se obrigatório aos poderes públicos a execução materializada de determinadas atividades em prol do cidadão é claro que esse é uma uma reflexão ainda muito tortuosa não há ainda um alcance homogêneo desta ideia existem vários juristas vários magistrados que veem com bastante temeridade a sua interferência enquanto judicantes enquanto judiciário magistrados na atividade do executivo sob pena de interferência do poder sobre o outro e também existe uma grande crítica nessa substituição da vontade do administrador pela vontade do juiz sobre uma falha percepção de que ao judiciário não havia um critério de legitimidade que o executivo e o legislativo tem que seria o critério da representação popular em outras palavras elegemos membros do congresso elegemos vereadores de câmaras municipais elegemos deputados de assembleias legislativas elegemos o prefeito a presidente da república governadores de estados mas não elegemos magistrados os magistrados alcançam a função da magistratura como regra a partir do concurso público o princípio da acessibilidade pública do artigo 37 inciso 2 da constituição federal ressalvar situações específicas como a nomeação de ministros do superior tribunal de justiça do supremo tribunal federal e alguns outros magistrados de algumas instâncias superiores do judiciário que não vem por acessibilidade pública mas por indicação de uma autoridade superior e que por conta da ausência do sufragio universal pela falta do voto ao juiz estaria esvaziado o judiciário de forma legítima de impor ao executivo ou substituir a vontade do gestor pela sua vontade na imposição de políticas públicas ouso discordar desse pensamento do qual guardo severa reserva salvo outro juízo a legitimidade do poder judiciário em sendo provocado jurisdicionalizar políticas públicas e tornarem nas efetivas e materiais a partir da obrigatoriedade aos poderes executivos foi legitimado pelo constituinte originário quando ele estabeleceu a tripartição de poderes a representação do judiciário não veio de forma direta como deputado federal vereador ou prefeito que é eleito pelo cidadão mas veio de maneira indireta quando o cidadão elegeu o constituinte originário e o constituinte originário em outubro de 88 fez promulgar a carta constitucional então salvo outro juízo entendo que os poderes legislativo executivo e judiciário eles detêm o mesmo grau de representação popular que qualquer outro poder foi a ele atribuído não é a ausência do sufragio universal que vai falhar a possibilidade do judiciário em estabelecer políticas públicas na aula passada tivemos a oportunidade de tratar um pouco da questão do controle das políticas públicas e ficamos bastante alertas e provocamos a reflexão dos colegas de que o judiciário é o único que detém o aparato necessário para efetivamente provocar políticas públicas quando forem jurisdicionalizados a partir do cidadão não podemos simplesmente ficar à espera da mera vontade política de legisladores e chefes de executivo que muitas vezes por opções decisões políticas autônomas independentes e muitas vezes desatreladas dos standards dos parâmetros pré-estabelecidos por movimentos internacionais de direitos humanos fazem aquilo que individualmente entendem ser o melhor para a sociedade afastando-se cada vez mais de princípios da dignidade da pessoa humana que são esperados pela maior parte da população brasileira então o que hoje começamos a perceber é uma mais efetiva participação do poder judiciário em que ele vai observar a sistêmica evolução da aplicação da política pública por legislativa e por executivos que na sua ausência e que na sua omissão deverá via judicial obrigar a administração pública a implementar determinada política pública de saúde ou de educação o que hoje muitas vezes assistimos e é um caminho progressivo é o judiciário condenando pagar escola o judiciário condenando pagar tratamento ambulatorial de saúde e que muitas vezes esta maneira de interferência de controle ela passa a acarretar um gasto financeiro muito maior do orçamento público porque se o cidadão fosse lá no hospital público fazer a hemodiálise que aquele hospital propicia ao seu cidadão teria um custo x na medida em que por qualquer razão o hospital não tem a possibilidade de propiciar aquele serviço ambulatorial fazendo com que o cidadão então se valha da via judicial e o judiciário obrigue ao poder público a custeá-lo no próprio setor privado nós percebemos que o custo orçamentário aumenta então aquele valor que o poder público conseguiria alcançar vamos a título de exemplo por 10 quando vai para o setor privado que tem fim lucrativo basta custar 20 e é um raciocínio equivocado mas espera aí então o judiciário se meteu fez o controle e custou muito mais caro do que custaria é verdade mas isso é uma sinalização do poder judiciário de não interferência ele está dizendo ao executivo olha eu não vou te obrigar a construir hospital ainda não eu não vou te obrigar a você ter um sistema ambulatorial nesse sentido ou naquele porque a estas decisões cabe a você gestor de forma autônoma optar mas olha só se você não garantir o standard mínimo o padrão mínimo de saúde de educação eu vou mandar você pagar no setor privado e vai ser muito mais caro isso na verdade se traduz entre aspas numa punição sócio-educativa é o judiciário demonstrando ó eu estou sinalizando a você constrói o hospital para melhorar o seu atendimento ambulatorial constrói a escola para você incrementar o serviço social de educação enquanto você não faz isso eu vou mandar você pagar a escola no setor privado vai custar mais caro então aquele recurso que reverteria de forma muito mais econômica e produtiva para mais pessoas você está alocando para cumprir a determinação judicial é exatamente a postura de não interferência do poder judiciário o medo que alguns juristas tem da retomada da chamada judicial review que os Estados Unidos da América vivenciou algumas décadas atrás em que a Suprema Corte americana se tornou a grande controladora dos atos do executivo gerando a pior forma de ditadura que um país pode vivenciar que é uma ditadura jurídica ela não está e nunca passou pela percepção do judiciário brasileiro o judiciário brasileiro tem tido um equilíbrio bastante claro a Suprema Corte brasileira não obstante da emenda constitucional 45 de 8 de dezembro de 2004 que criou a ele o verbete da súmula vinculante que poderia se mal utilizado criar um sistema ditatorial do judiciário perante os outros poderes até o momento não aconteceu de 2004 para cá passaram-se 9 anos poucos verbetes da súmula do Supremo Tribunal Federal vinculam as administrações públicas brasileiras eu vejo que os ministros da Suprema Corte brasileira mantém sim uma extrema cautela quando verbatizam seus verbetes de súmula vinculante que vinculam a todas as administrações públicas brasileiras então você querer inibir o controle judicial de políticas públicas pelo poder judiciário sob a desculpa de que teme uma justadora jurídica eu não vejo sinalizações ou tendências do judiciário brasileiro neste caminho existe uma percepção que deve ser traçada a partir de uma linha divisória que tentamos estabelecer nos primeiros e segundos encontros dessa dinâmica traçada sobre as políticas públicas para a diversidade qual é o limite que separa os padrões chamados standards daquilo que entendemos como meras opções políticas porque se você não criar um efetivo mecanismo de participação popular nas tomadas de decisões políticas cerne da democracia cerne de um estado democrático em que é dada à população a possibilidade de jurisdicionalizar a exigência de políticas públicas que estão perdendo o campo que estão perdendo a sua abrangência por meras opções políticas estaremos a incentivar a imposição da maioria sobre a minoria e aí retornamos a ditadura da maioria sobre a minoria que de fato não espere um sistema democrático então voltamos a um sistema arbitrário é na figura do poder judiciário que devemos jurisdicionalizar os estándares os padrões para que alcancemos as políticas públicas que deveriam já ter sido a longa data implementadas desde a promulgação da carta de 88 e até momento não aconteceram quero eu crer que faremos esse ano em outubro de 2013 25 anos a promulgação da carta constitucional já deu tempo hábil para administrações públicas iniciarem em direção a maior parte das políticas públicas constitucionais mas o que percebemos hoje em dia é que falha essa percepção percebemos que muitas políticas públicas muitos estándares não foram alcançados porque estão a ceder a opções políticas do gestor momentâneo que não vão de encontro aos anseios sociais da população como um todo que se esbarram e enfrentam os estándares e esquece o mínimo nuclear que precisamos alcançar para desenvolver a sociedade brasileira como nós havíamos traçado existem pequenas atividades de gestão pública que são facilmente incrementadoras de políticas públicas falamos aí do projeto Damos falamos da capacitação do setor público e do próprio setor privado que são atividades de custo orçamentário bastante baixo que alcançam um resultado bastante eficiente e eu pude perceber no caso concreto tanto no setor privado e até mais no setor público que a experiência após as capacitações faziam com que os servidores se sentissem muito mais à vontade no trato com aquela situação que a ignorância os cegava então se municipalidades se todos prefeitos secretários de município e o Estado assistirem a essas aulas que estamos a ministrar muito mais na tentativa de uma reflexão percebam e entendam que pequenos gestos e gestos baratos podem acarretar uma felicidade social muito grande vamos agora ouvir a pergunta de um dos nossos colegas ali na rua Olá professor meu nome é Bruno Medeiros minha dúvida é qual o papel do legislativo em sua aplicação O papel do poder legislativo na aplicação e na execução de políticas públicas na previsão das mesmas é de grande relevância é da atividade principal típica do poder legislativo estabelecer programas de governo a serem executados em médio e longo prazo pelos poderes executivos e pelos legisladores infraconstitucionais nós tivemos aí uma grande revolução a partir da carta constitucional de 1988 que eu tenho certeza que vários colegas juristas do meio acadêmico entendem a construção de 88 como um dos mais fortes documentos jurídicos já criados já promulgados na história brasileira é uma carta de muitas intenções são 250 artigos ali que prevêem diversos programas de governo a serem alcançados que revolucionaram e se de certa maneira fizeram-nos desprender dos sistemas ditatoriais que vivemos anteriormente nosso país foi palco de diversos momentos de sistemas autoritários desde nossa descoberta a partir da monarquia portuguesa a monarquia brasileira uma proclamação da república bastante mal contada a partir da libertação dos escravos em 1888 pela princesa Isabel em que fez com que a burguesia brasileira se insurgisse pressionando os militares à época um ano após em 1889 na figura de Deodoro da Fonseca e abro um parênteses que Deodoro da Fonseca era um dos melhores amigos de Dom Pedro II foi ele que fez a transição do seu exílio e a manutenção da princesa Isabel como regente mas já não tinha mais como sustentar a monarquia após a libertação dos escravos em que traduziu a demanda se pagar salários e aí veio uma república que era altamente monárquica então nós tivemos um presidencialismo monárquico militar autoritário a era Vargas quer dizer o país aí que tem 513 anos de descoberta nós não temos nem 50 anos de democracia temos os 24 anos da carta vigência e períodos entre ditaduras quer dizer a consolidação de um estado democrático de direito vai demorar pelo menos mais um século então precisamos focar a energia orçamentária de nosso país para primariamente atender os standards eu trouxe aqui dois exemplos para nós de atividades da coordenadoria especial da diversidade sexual que tem tido uma grande importância para as políticas públicas cariocas são os avisos nos postos públicos sobre a lei 2475 de 96 e se o colega puder observar o aviso está em português e em inglês a cidade do Rio de Janeiro é o maior centro turístico do nosso país e alerta a todos os transeuntes que existe uma norma do município que cria infração administrativa pela discriminação por orientação sexual se algum colega que me observa hoje que me assiste tiver a oportunidade de passear na orla carioca pela praia de copacabana pela praia de Ipanema vai poder observar que nos postos de salvamar do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro na grade que protege aquele órgão terá essa placa fixado na língua inglesa e na língua portuguesa quer dizer é uma política pública de orientação populacional barata simples que informa ao cidadão sobre aquela conduta não desejada ao organismo social as capacitações também da coordenadoria da diversidade fizeram criar o selo o certificado do chamado Rio sem Preconceito então todo o órgão privado estabelecimento comercial que passe pela capacitação em que há uma palestra em direitos humanos voltada a integração à diversidade sexual ninguém faz prova não é para eu avaliar a percepção do estudante daquele que recebe a capacitação do que ele aprendeu a mera participação do estabelecimento comercial na capacitação faz com que ele ganhe o selo certificado do Rio sem Preconceito o que vai informar a todos que sejam de orientação homossexual que aquele estabelecimento comercial passou pela capacitação e tem condições de poder atender ao público LGBT naquela situação que eu exemplifiquei a vocês do restaurante em que o casal heteroafetivo se sente incomodado com o casal homoafetivo em trocas de carícia em troca de afeto em que o casal heteroafetivo chama o gerente e pede para que expulse o casal heteroafetivo homoafetivo se o gerente se portar dessa maneira e expulsar o casal gay do estabelecimento ele poderá sofrer as punições da lei 2475 porque ele ali incentivou enquanto estabelecimento comercial a consecução de uma infração administrativa discriminatória estabelecimentos que receberam essa capacitação vão conseguir compreender e lidar melhor com esta situação informando ao casal heteroafetivo por exemplo que eles foram capacitados pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e que existe uma norma vigente a lei 2475 de 96 que cria uma infração administrativa pela discriminação por orientação sexual que a troca de carícia entre pessoas do mesmo sexo é a mera e simples demonstração de afeto afeto que o próprio casal heteroafetivo pode também estar ali a trocar e que não legitima o estabelecimento comercial a pedir que a pessoa se retire do estabelecimento comercial então de certa maneira o poder público preocupou-se com o setor privado efetivou uma política pública objetiva a dignidade humana auxiliou o setor privado e observe a intenção aqui não era criar mais um mecanismo de punir o setor privado e pela via reflexa incrementar a partir da multa a arrecadação tributária porque como eu havia alertado aos que me ouvem a lei 2475 ela prevê da advertência até a cassação da licença para comerciar e passa pela sanção da multa que pode chegar a 3 mil e poucos reais a intenção da coordenadoria da diversidade nunca foi impor ao setor privado a multa para reverter em verbo orçamentário mas pelo contrário nós vivemos a égide da lei 11.079 que prevê as parcerias público-privado não tem mais como o estado com o agigantamento populacional o tamanho da estrutura estatal viver hermeticamente fechado sem a parceria com o setor privado então diante dessa visão diante dessa preocupação o setor público deve aparelhar-se ao setor privado para com ele caminhar e orientá-lo em como cumprir aquela lei como evitar a discriminação e estabelecimentos comerciais que num primeiro momento foram lá atingidos pela lei 2475 advertidos sobre situações de discriminação passaram a se tornar parceiros da coordenadoria ajudando por exemplo no projeto Damas quando da empregabilidade das que passaram pelo projeto estavam buscando emprego quer dizer essa forma simples essa maneira barata de você implementar uma política pública não só alcançou a ponta da minoria o cidadão LGBTT como trouxe o setor privado como um parceiro do setor público e dessa maneira setor público e setor privado conseguem caminhar no sentido de progressão do desenvolvimento da sociedade que é isso que nós pretendemos e é isso que é o mais importante para hoje conquistarmos para nós começarmos a encerrar temos que compreender que essas políticas públicas que eu mencionei e peço vênia aos colegas que me assistem de outros estados da federação e de outras municipalidades é porque antes de me preparar para as aulas busquei aí pela internet em órgãos públicos de outros estados alguns exemplos que eu pudesse não dar aulas só sobre política pública da cidade do Rio de Janeiro é claro que como por ser de lá é claro porque já fiz parte do poder público municipal tem essa visão e tem o conhecimento das políticas públicas mas muito precisamos avançar se as municipalidades se prestarem a criar órgãos de defesa dessa minoria defesa da diversidade sexual copiando os exemplos do Piauí os exemplos do Ceará os exemplos de São Paulo os exemplos da cidade do Rio de Janeiro eu tenho certeza que a partir de pouco gasto de recurso público nós vamos alcançar resultados eficientes vamos conseguir alcançar a comunidade LGBT de uma forma muito mais razoável o que hoje observo é que a maior parte das municipalidades não tem um órgão específico às vezes tem até a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos mas essa secretaria não tem uma subsecretaria não tem uma superintendência não tem nenhum órgão hierarquicamente inferior ligado a ele que possa de maneira específica tratar dessa questão e aí obviamente nós assoberbamos em regra a Secretaria de Saúde a Secretaria de Segurança Pública a Secretaria de Assistência Social com uma parcela de minoria com uma parcela da população que já tem um quantitativo suficiente que demande a criação específica de um órgão que atenda aos seus anseios porque se não conseguirmos implementar as premissas que tratamos na aula anterior do Plano Nacional de Direitos Humanos de número 3 de 2009 não há democracia que consiga avançar a consolidação desse Estado democrático de direito é algo novo para a sociedade brasileira é algo que a gente está aí há 25 anos tentando a implementação não vai ser da noite para o dia o princípio fundamental da publicidade que surgiu na Carta Constitucional de 88 os funcionários públicos até 1988 não tinham o dever por preceito fundamental de publicizar suas informações aí você dorme um dia não tendo que informar acorda o dia seguinte tendo como paradigma a dignidade da pessoa humana o dever de publicizar as informações do governo e isso traduziu o avanço imediato por certo que não essa acomodação no seio brasileiro essa acomodação no seio social demanda tempo demanda digestão mas essa digestão ela só vai surgir a partir de poderes públicos conscientes que implementem políticas públicas que reitero que não não tem altos gastos orçamentários mas que geram resultados muito benevolentes à sociedade e a grande sensação de reequilíbrio das minorias pessoal vamos então encerrar o encontro de hoje concluindo que as políticas públicas à diversidade ainda são esparsas e com pouco alcance no universo LGBTT no Brasil inteiro mas eu entendo que o novo milênio será o palco desta última minoria a última minoria que ainda é violentamente agredida na sua dignidade na sua ideologia cultural na sua liberdade de expressão sexual como eu brinco com os meus alunos nós homossexuais somos a bola da vez como já foram os hebreus os negros como já foram os judeus e cabe a nós agora conformar dentro da sociedade brasileira a necessidade de sermos vistos como cidadãos de bem que buscam simplesmente a felicidade foi um prazer estar com vocês mais uma vez até a próxima aula tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o www.tvjustiça.jus.br e você também